Enquanto isso, uma turma que não quer saber de crise está em São Paulo, colorindo a economia da cidade. A Parada do Orgulho Gay deve movimentar este ano quase 200 milhões de reais. São Paulo vive uma semana gay, uma semana rica. A cidade está cheia, os hotéis quase lotados. Aproveitamos para fazer um pacote de descontos, né, que atende o dia da semana inteiro, aproveitando o Corpus Christi. A Parada LGBT está na 14ª edição e já é o maior evento em público e o segundo maior em gastos dos turistas, atrás apenas da Fórmula 1. A movimentação financeira deve chegar a 196 milhões de reais. Merece um mimo do barman, que inventou um drink gay. Um drink realmente voltado para isso, para a alegria, para as cores, para a bandeira, que é o símbolo desse público, que é as cores do arco-íris. O comércio mata a saudade do Natal. O público gay tem dinheiro para gastar. É um público que adora estar na frente de tudo e eles consomem mesmo e é muito bom. Hélio hospeda dois amigos argentinos. Foi incumbido de preparar o roteiro de lojas. Eu estava no roteiro antes de vir para cá. Ele falou, quero visitar algumas lojas. A Parada é só no domingo, mas quem vem de fora chega antes para aproveitar o que São Paulo tem a oferecer. Do comércio aos programas culturais. Só aqui, na Avenida Paulista, é possível montar um roteiro turístico com muitas opções. A gente gosta de cultura, de informação e aqui tem a história, né? Da humanidade, inclusive. Passeios de sobra para os 400 mil visitantes que vêm a São Paulo para a Parada Gay. E que fazem a alegria de muita gente, como esta transformista. Dona de mais de 300 pares de sapatos, de dezenas de perucas, mas ninguém precisa se morder de inveja. Nesta semana, o apartamento vira um ateliê. Entra aqui um torneiro mecânico, um pedreiro e acaba saindo uma grande dama da noite.